Como colocar o freio a ar no truque, Mercedes 11-13, 13-13, 15-13, 15-18, então ele tem hidroar, tudo é freio a óleo, porque se os caminhões saíram o hidroar, então é tudo a óleo, dianteiro é a óleo, aí bota o truque lá, bota a óleo também, aí bota um cilindro mestre maior, bota a óleo, mas não tem necessidade, eu posso botar lá ar, posso dar uns curicão estacionado, entendeu, porque ele não tem estacionado, vamos colocar o estacionado, freio estacionado a ar no Mercedes, tá vendo, né, 11-13, 13-13, 15-13, tá vendo aí, cuicão estacionado aí, como? A dor tem jeito, no 11-13, colocar estacionado, freio a ar, tem, 13-13, 15-13, tem que ser vem cá, pegar no hidroar, ó, e leva a mangueira pra lá, ó, tá vendo, vai pegar ela daqui, ó, isso aqui que é o hidroar, você pega ela aqui, ó, tá vendo, e leva pra lá, pra alimentar, ó, se você pisar no freio, ó, vai lá pra válvula de, a válvula, aí o ar já sai daí, é o mais simples do mundo, tá vendo, aí tem o estacionário e o freio, ó, o estacionário é essa mangueirinha lá dentro, você vai ter que botar lá dentro, eu nem sei qual que é o estacionário aqui não, o estacionário é a mangueirinha que fica lá dentro, lá dentro da gabina, e ó, do hidroar, aqui vem pra cá, esse aqui, ó, tá vendo, em branca, e mais simples, né, já vem direto, lá, aí tem um hidroar é esse aqui, ó, é outro, O que é que você tá fazendo aí dentro desse camelo? O que é que você tá fazendo aí dentro desse camelo? O que é que você tá fazendo aí dentro? Tá assoprando aí, ó, Abra aquela porta, pra deixar o ar, isso aqui é demais, né, abriu o ar, agora abriu a porta, E tá caixa aí, eu vou ficando aqui, tem como, né?